Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Hoje tá um papo comigo, aqui tá nesse papo comigo o Cabeção Games, criador da Criabits. Criabits? Eu queria entender mais sobre essa Criabits, eu não entendi muito bem ainda. É, é uma produtora aí também. E da página Clube do Videogame, é só uma página? Não, é uma marca, né? Existe hoje o site, existe o Instagram, só não tem TikTok ainda porque eu não inventei umas dancinhas pra ele lá, mas o resto tem. Porra, TikTok é bom, cara, tô viciado nessa porra. É, muito bom. Tô viciado nessa porra, isso é um problema. Eu postei o vídeo lá, deu cinco vídeos ali, eu achei, caramba, como assim? Não divulguei em lugar nenhum, né? Mas você consome? Consumo? Cara, sabe quem consome? Sabe que o primeiro cara que consumiu o TikTok, é muito engraçado de falar pra você. O primeiro cara que consumiu o TikTok, que eu descobri, foi o meu pai, cara. Meu pai tem, tipo, mais de 60 anos, né? Ele tava assim, falei, não é possível, cara, não é possível, tá ligado? Tipo, o cara tá curtindo ali o... Mas eu sei o porquê, porque o TikTok pagava. E tem esse lanche também. Eu acho que meu pai nem manda isso aí. Não, se ligou? Não. Porque no começo era um convite, não sei o quê. Aliás, eu instalei o TikTok, porque um casal de amigo meu falou, uma mulher ali, falou, cara, instala pra mim, eu vou te mandar um link, você só baixa. Falei, não quero saber dessa porra. Não, só baixa aí, depois você desinstala só pra eu ganhar uns convites lá. Eu falei, tá bom, pô. Falei, tá bom. Aí baixei lá, falei, eu vou desinstalar, tá? Antes de desinstalar, eu resolvi olhar. Mano do céu. Isso é crack. É, não, é vídeo rápido, você não dorme. Se você for ver antes de dormir, você não vai dormir. Você começa... Cara, você fica ali pirando, aí você vai acostumando com alguns conteúdos. Cara, é muito louco, isso aí é viciante. Viciante, né? E o algoritmo vai te empurrando. É, vai te empurrando o que você quer. Basicamente isso, quando você vai passando rápido, ele entende que você não gostou. Duas horas naquela merda que você não sai. Aí, às vezes, eu falo, não, chega. Daqui a pouco eu fico. É, e daí agora tem o Riz da Instagram que meio que pegou dessa água, eu beberei, né? E também fez meio parecido. Mas não é meio o lance do TikTok. O TikTok já tá preparado pra aquilo ali. É, exatamente. E é muito cópia também. O cara que publica no Instagram é muito igual. Vai publicar no outro. É, aí eu acostumei já com o TikTok. Já fiquei viciado. Cara, eu quero... Você sabe que a galera fica falando... Ah, o Daniel não se prepara muito pras entrevistas, não pesquisa muito a fundo. Mas isso aqui é legal, pô. Mas, primeiro, aí eu vou na briga. Primeiro que eu não tenho a produção do Nelinho Gentilha, 60 pessoas. Você foi de TV e sabe muito bem como é que é. Tem até uma historinha pra contar maravilhosa aqui. Você sabe que o Nelinho Gentilha tem pré... A produção tem pré-entrevista com o convidado. Eles... Todas as perguntas são planejadas. As ações são combinadas. É muito formatadinho. Ela tem equipe. É o SBT. Outra. Outra. Podcast não é talk show. Isso. Não é entrevista com pautinha. Não tô com uma cartelinha aqui. Falo, e aí? A carreira. Não. Até tem, sabia? Até tem por aí. Tem. Tem gente que faz assim. Mas eu não quis fazer nessa proposta. Eu quis fazer na proposta do Flow. É sentar aqui, meu irmão, e te conhecer como se a gente tivesse a primeira vez tomando uma cerveja num bar. Pô, te conhecer num bar, não tomar uma breja, não bater um papo. É isso. Então é isso que eu quero fazer. Eu quero te conhecer. Obviamente que eu dou uma pesquisadinha. É. O mínimo, né? O mínimo. O mínimo, o mínimo do mínimo. Mas, a ideia é, é até assim, é o Tinder. Eu vou te conhecer. Ah, boa. É o primeiro encontro aqui. Olha que valeu, maravilha. É o primeiro. O Daniel aqui. Então assim, vamos lá. Primeiro, Cabeção Games. De onde veio isso aí? Cara, Cabeção Games é... Eu nem sei o seu nome. Não, meu nome é Herbert André Mello. Não tem nada a ver. Não é mais ou menos, né? É o Herbert. Eu tinha um piloto de forma um que se chamava Herbert. Ah, sim. Herbert Richard, que passava na frente dos filmes, que era o... Estúdio de dublagem no Brasil. Versão brasileira Herbert. É isso mesmo. Tinha. Então, sei lá. Meu pai resolveu aí. Meu pai bateu o pé pra ser Herbert e foi. Mas o Cabeção veio quando eu era criança, cara. De locadora, de videogame. Sempre foi videogame. Minha vida, ela é centrada e... E ela vai girando em torno dos games desde muito cedo. Então, quando eu tinha uns 5 anos de idade, eu era uma criança menor e tinha a cabeça um pouco mais avantajada. Aí eu tinha dois apelidos. O Milocotão, que não sei se vocês lembram do... Tinha o Bom Dia Companhia, que era um boneco. Ah, que sacanagem, meu irmão. E o Cabeção. Aí, quando eu fui fazer o canal, eu queria fazer alguma coisa chamativa, porque eu sempre tentei levar o games pro lado do humor, sabe? Que eu acho que é mais interessante. Porque, tipo assim, existe os caras que manjam pra caramba, que eu não tô criticando muito, pelo contrário, que manjam pra caramba, que falam do videogame de uma forma técnica e eu queria levar o videogame pra forma de humor. É outra pegada. E daí eu falei, mano, eu vou dar o canal de Melocotão Games. Só que daí eu falei, mano, seu SBT vai dar meia. Vai dar meia. E olha que doido, né? O mundo de dinheiro. E aí eu falei, vou dar... Vou colocar a Cabeção, mano. Cabeção, games, acho que é maneiro. E coloquei Cabeção. Mas a galera até quando vai me chamar, vai falar, pô, mas... Cabeção mesmo? Não, pode chamar, não tem problema. Cara, eu fui chamando a vida inteira disso. Tá bom. E também tinha muito... Não sei se você lembra do fliperama, o arcade, quando a galera tava jogando. Sempre tinha o Cabeção, o cara que metia o Cabeção pra olhar. E como eu era pequenininho, eu ia lá e falei, só que daí, moleque. Daí eu ia me levar umas... Pegou. E uns tapas e tal. Só pode sair, assim, né? Aí você fez o canal. Aí eu fiz o canal. Só que eu fiz o canal quando eu tava numa bad, assim. Tava numa bad. Tava, eu tinha uma empresa e o negócio não tava andando nada, assim. Tipo, e eu morria de trabalhar 12, 14 horas por dia. Aí o cara falou pra... Tinha uns amigos e conselhos e tal, psicológicos e tal. Falou, cara, você tem que fazer alguma coisa que você gosta, você vai morrer. Vai entrar numa depressiva aí. E pra você sair do buraco, vai ser grande. Aí eu falei, mano, eu gosto de videogame, eu já colecionava. Já tinha, sei lá, uns 30 consoles, naquelas, acho que uns 20 consoles. Hoje eu tenho bem mais. Só bem doideira, né? E tava colecionando, eu falei, mano, vou... Mó utilidade isso daí, senão a minha mulher vai jogar no lixo essas paradas. Então, você vai... Mas tu já era casadão. Já era casado, já era casado nessa época. Eu sou casado faz 5 anos. Mas eu tô com a minha mulher faz, acho que, mais de 10 anos. Agora, se eu... A data, ela vai me matar. Mas, enfim. Mais de 10 anos. Cara, mas você já... Aturar o cara que tem 10, 20, 30 consoles. Tem que amar muito. Não, e eu comecei a viciar ela também, né? Tipo, fazer ela jogar uns joguinhos. Ela começou a jogar e tal. Daí, ela foi entendendo a parada. E o videogame sempre foi um lazer, né? Tipo, você me jogava depois trampo e tal. Nunca fui um cara, tipo assim, completamente viciado também. Aquele cara que joga 20 horas por dia. Não era isso. Ela jogava por lazer. Claro que tinha dias que eu jogava. Tipo, 6 horas, 5 horas. Como normal. Final de semana. Ficar se distrair. Vai jogar um jogo e tal. Você joga mais. Mas, cara, daí eu falei, mano, vou arrumar uma utilidade e vou criar um canal. Aí eu criei o canal. No começo era, tipo assim, vou fazer a thumb. Sempre tem, né? Aí eu descobri que ninguém vai fazer por você. Cara, você quer fazer um canal? Faz você mesmo. Você vai ter que aprender a editar. Você vai fazer a thumb. Você vai fazer o roteiro. Aí eu comecei a aprender tudo sozinho. E tudo com a internet, assim. Nunca fiz um curso, né? Sim. Tipo, pra fazer. Botar lá no YouTube. Como fazer uma thumb. Isso, isso. É, é isso. Vai lá no Photoshop. Vai fazendo. Tem uns Photoshop também que são online. Que é de grátis. Mano, existe jeito pra tudo na vida, tá ligado? E daí eu fui fazendo. Aí depois eu fui melhorando o meu canal. Fui melhorando o roteiro. Fui aprendendo a falar com a câmera e tudo mais. Aquele lance. Conversar e tal. Porque o podcast é uma coisa. Eu tô conversando com você aqui, Daniel. É. Agora você falar com a câmera direto. É outra pegada. Outra pegada. Outra pegada. Existe técnico. Eu, como antigo diretor, ex-diretor, eu faço muito com os clientes daqui da produtora, é ensinar as pessoas. Puta, mas eu não consigo. Então, às vezes, a pessoa vem gravar aqui. Às vezes, esse cliente tem toda a estrutura. Sim. Porque é barato hoje. Luz, câmera. O cara tem um puta iPhone. O cara não precisa de uma produtora. Mas o cara precisa de alguém pra fazer ele entender, fazer esse media training pra falar com a câmera. Sim. E agora é super fácil, né? Tem gente que quer... Ah! E vai. Mas tem gente que não vai, meu irmão. Porque você tá falando com um pedaço de plástico. É difícil. É difícil. Não tá falando com ninguém. Então, tem técnica. Sim. Mas como é que foi essa tua parte aí? Cara, então, no começo, se pegar... O primeiro vídeo do meu canal tá lá. Essas são seis coisas que eu não sabia do Mário. Tudo, né? Eu demorei. É, tudo. A gente começa no meio que um top, né? Por exemplo, assim, mano, eu vou começar numa parada legal pra galera assistir. Começar uma parada muito técnica, muito chata. Aí eu levei o meu humor, meio engraçado, que eu achava ser engraçado. Também tem isso, né? O que você acha engraçado, talvez a pessoa não ache. Então, tem muito dinheiro. E o truco do meu canal, na verdade, foi o final. Que nunca aconteceu pra ninguém. Na verdade, não era o conteúdo. É o final que a minha mulher me gravava e ela tava um monte de mijada e falava um monte de coisa que falava engraçada. E aquilo ali, a galera pulava. E eu via lá o vídeo, né? No Analytics. A galera assistiu um pouquinho no começo e já pulava o final. Então, não assistia muito. Pelo menos mantinha retenção. Não é isso, cara. A galera pulava. A gente pulava. E, às vezes, quando era bem interessante, o conteúdo que eu entendi que era interessante, a galera continuava. Eu falei, e daí é aquela coisa. Análise, você pode fazer com 10 mil, 50 mil, 1 milhão. Você pode fazer, cara. Dá pra você ver. É uma média. Você vai dando uma olhada e vendo o que vai funcionando ou não. Aí fui acertando. Acertei uns conteúdos. Eu também tinha uma banda quando eu era adolescente. Peguei uma música lá que a gente tinha gravado no estúdio, que ficou boa. E tinha um amigo meu que depois era meu sócio, que é o Fabrício, a 16 Visita à Depressão. E o Fabrício fez um clipe da música. E foi o vídeo que mais tem visualização até hoje. Que é a música de geração Coca-Cola, né? E a gente fez um clipe com o Mega Man e tal. Ficou sensacional. Maluco é artista, não tem jeito. E, cara, foi o clipe que eu tive mais visualização. E daquilo ali eu fui entrando, conhecendo a galera. Fui criando meme. Porque daí o que eu fazia? Postar só um vídeo no canal do Cabeção e no Facebook, no Instagram. A galera não dava muita bola. Então eu falei isso. Putz, eu tenho que motivar a galera pra fazer uns conteúdos. Quando eu postar um vídeo, cara, pra também clicar. Porque senão agora a gente vai me matar. Aí eu comecei a criar memes. Que barra no começo. A galera não sabe o que é que barra. Que barra é basicamente pegar outro meme do cara e colocar o teu logo. Eu nunca faço isso. Eu fiz muito isso. No começo eu levei muita mijada de criador de conteúdo. Depois eu comecei a criar os memes ou pegar alguma coisa. Cara, acontece muito. Não vou falar aqui não. E cara, e aí foi, foi, foi. Ficou isso na galera. E no final desencadeou de criar, criar beats, cara. Com o Fabrício, o malucão. Eu e o Fabrício. O Fabrício é do Rio. Falei, Fabrício, vamos montar uma parada aí. Fazer essas animações. Vai dar dinheiro. A gente sempre acha que... Vai dar dinheiro pra caralho. Não. Todo mundo vai dar dinheiro pra caralho. O Fabrício passa seis meses e tá... Puta que pariu. Ninguém faz isso aí. Vamos fazer essa parada aí, mano. Aí foi muito engraçado o que a gente fez e o bagulho não virou animação. Virou em outras paradas, tá ligado? Virou em criação de conteúdo pras marcas e tal. E é nisso que hoje a gente meio que foca o conteúdo. Que rado, cara. Mas é uma produtora. É uma produtora. A gente... É produtora... A gente sempre brinca isso. É uma produtora sem câmera. Sabe? Porque a gente não faz conteúdo que nem, tipo... Aqui você tem uma... Cara... A podcast aqui é a... Puta estrutura. Tem um diretor maravilhoso ali, ó. Tem o Luan que tá sentado ali que também me convidou. Tem o Daniel que tá aparecendo. Cara, isso aqui é uma estrutura gigantesca, tá? E não é coisa pequena. Então, assim... Complexo! Complexo! Que curtir a podcast! É isso. Não, mas é verdade. Então, assim... Pra ter isso aqui a gente não tinha grana. Então, assim... O que a gente sabia fazer na época. A gente sabia fazer conteúdo que é criação de memes informativos e tal legal pra quem enganjava que a gente achava que enganjava que a gente entendia o público de games e tal. Certo. Essa molecada nerd. A gente acha que entende. Sempre é. É. Mas a internet é tédica. Internet é tédica. Você vai fazendo... Mas a gente ia ter que entende, sabe? Não dá pra falar que não que a gente manja um pouquinho nesse sentido aí. E, cara, começamos a fazer isso. Daí, um dos nossos primeiros clientes foi o cara que veio aqui até aqui. O André da Gamescola. O cara que acreditou. Foi o primeiro evento... Olha que legal. Vou contar uma coisa aqui. O primeiro evento que eu fui como cabeçaão games foi o André que me convidou. Cara, o teu conteúdo é muito bom. Vamos lá. Eu te convido pra ir no meu evento. Vamos lá. Como influenciador, eu falei... Cara, quando eu vi a minha foto, eu falei... Caramba, velho. Olha que da hora. Bem certo. É, bem. É. Você mostrou pra tua mãe aqui, mano. Você falou que era um vagabundo que tava jogando videogame. Olha aí. Olha aí. E também, isso ou isso, né, cara? A minha mãe falava... Cara, a minha mãe falava uma coisa pro meu pai. É melhor um moleque no quarto do que na rua. É, que eu jogava pra cá. Eu tava jogando o dia inteiro. Aí eu tinha muito disso, cara. Mas o caso do André também, depois teve o Gui que cede aqui em Curitiba, que também foi um evento, que eu ganhei a credencial. E a minha mulher também ganhou a minha mulher. Nossa, que maneiro! A gente vai entrar de graça? Tipo assim, cara, é os coisinhos que você vai ganhando aos poucos e vai te dedicar na alegria, né? É. A conta é parecido comigo. Não me convidaram pro evento. Mas, cara, qualquer coisinha aqui... Aliás, às vezes um elogio. Pô, tô curtindo. Às vezes a gente recebe muito no Instagram. Sim. Pô, tô curtindo muito teu trabalho. Que, cara, eu não conhecia, conheci hoje. Sim. Achei incrível. Cara, isso já vai motivando. Ou um restaurante que fala, puta, adorei, cara. Pô, vem aqui. Conhece o meu restaurante. Presente. Sim, cara. Ele é maravilhoso. Fica feio, cara. Ele é uma comida de graça. Mas é isso, cara. Pelo meu trabalho. É bem legal. É isso. Claro que depois, tudo falar mais alto, que depois o Gás Consul fica mais sério. É, sim. Aí a gente precisa de dinheiro. Não tem jeito. A gente precisa correr atrás de empresas e fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. A gente hoje tem vários parceiros, empresas que a gente tá trabalhando pros caras e dá o maior gás, assim, mais pros caras do que pra gente. Porque a gente entende que os caras, né, a finalidade dos caras, se eles contrataram a gente, a gente tem que pagar de alguma forma esse serviço, né, cara? Sim, natural. Fazer um brand, alguma coisa. Tem que sempre pagar. Então, assim, cara, depois da criar Beats, teve o lance com o SBT, né, que foi muito louco, né, cara? Isso, eu tô curioso. Eu tô curioso. Eu tô curioso. Posso falar? Largo o pau. Não, largo o pau. A audiência já tá lá em cima. Ó, louco. Tomara. Começa, meus amigos que eu tô assistindo aí, ó. Dá like aí, se inscreve no canal já. Tô fazendo até um merchan no meio do vídeo. É isso aí, mano. Não perde aí. Já faz. Então eu vou fazer o seguinte, eu não fiz o mesmo. Eu fiz o do... Paguei, paguei o patrocínio. Não pagou ainda. Não paguei o patrocínio. Não pagou. A gente já começou. Desculpa, porque a gente já tava embalado aqui, conversando há meia hora antes de começar a gravar. E a gente se embalou. Mãe, então eu vou aproveitar o teu gancho aqui. Já faz esse momento de um cléber. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Falar do meu patrocinador aqui, que é o Centro Europeu. Há 30 anos... Você sabia disso? 30 anos. Eu não me imaginava. É 30 anos que tá aqui já em Curitiba com aulas presenciais. Virou referência em cursos livres, né? E a primeira escola de economia criativa do país. E hoje, eles estão com aulas online. 100% online. Tem a opção. Então eu quero fazer Beer Sommelier. Eu quero fazer 100% online. Cara, eu estive lá. É muito louco. É ao vivo. É imersivo. Tem uma estrutura. Cara, você parece que tá ali. Você toma junto. Eles te mandam, por exemplo. Vou dar um exemplo que legal. Eles pegam... Você vai fazer o Beer Sommelier. Durante todo o curso, eles vão experimentar determinada cerveja com tais copos, com tal... A experiência... Eles mandam pra tua casa. Tipo, cara, tem aluno de Nova Zelândia. Caramba! Eles mandam pra tua casa o kitzinho. E você vai tomando junto com o professor. Naquele copo, eles te dão uma matéria. Então aquele dia, prepare a tua cerveja tal, da marca tal. Degustação é... Então assim, é toda uma experiência como se você estivesse ali tendo a aula. O boulangerie também, que é de fazer pão. Então é muito louco. Então, gostou? Tá o link... O link não. Que a recorde tá na tela? Que a recorde na tela. Link na descrição. Feito o meu merchan. Olha aí, que coisa boa. E eu sempre quis fazer o curso do cinema do CETROPEU. Se tiver desconto aí, vamos conversar. Olha aí, a gente tem que se tirar muito... CETROPEU, ele quer fazer um... Era pra personalizar o que eu já faço hoje, então seria bacana. Vou mandar esse código para o CETROPEU. Vamos, vamos. CETROPEU, descontão, eu quero adotar um game. Pô, aí, ó. Ele tem já produtora de animação, acho que dá bom jogo aí. Isso. Então, vai lá e faz um bem molado com ele. Então, mas falando em cinema, em TV e nessa parada, o Fabrício, que é o de Cisbis da Pressão lá, né, como eu sempre falo, ele vai vir aqui, vai ter que vir, eu já convidei ele, eu já falei com o outro também. Vai, 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 dá certo. E o Fabrício, ele tinha um seguidor bem privilegiado, que era o Deno Gentili, né, cara? O cara curtia os bagulhos dele, falou dele na TV e tudo mais, assim. Ó, cara. Assim, era uma moral muito grande, só que nunca usou a cartinha, sabe? Se você usar a cartinha, você nunca usou. Você é de cara te seguir, eu te cheguei, você deixa lá. Aí, a gente tava na, navegando nas redes sociais, aí olhamos lá, SBT Games, a gente falou, que isso aí, Fabrício, já ouviu falar desse bagulho? Eu falei, não. Mano, está na hora de você gastar a cartinha do... Vamos gastar essa carta. Do Yu-Gi-Oh lá, vou dar a cartinha pro Danilo, né, o Fabrício falou, vamos macerar, vamos pensar, não sei o que. O Fabrício, ele é muito, né, tava, né, pra gastar o contato ali, né, pra gastar com o tiro certo, é que a gente fala. Eu acho que é mais de gastar cartucho. Aí, o Fabrício, eu acho, conversou e tal, e ele mandou uma mensagem. Nessa mensagem, foi muito massa o Danilo, assim, ele foi muito parceiro, mandou uma mensagem assim, falou, cara, tá, esse aqui é o contato do maluco, que é dono do projeto, manda mensagem pra ele. Falei, caralho, mandou um WhatsApp do cara. Falei, nossa, mano, que estourão. Irado. Aí, mandou uma mensagem pro Yu-Gi-Oh. Nossa, cara, eu sempre falo que ele é nosso padrinho em muitas coisas, e ele vai continuar sendo, cara. e mandou uma mensagem pro Yu-Gi-Oh. O Will tava de férias, cara. Falei, não, mano, tô de férias. Quando eu voltar, não foi pilantra, muito pelo contrário. Falei, cara, eu tô de férias, explicou que você tá, quando eu volto tal dia, e a gente ficou empolgada. Eu fico imaginando a ansiedade. Nossa, mano, foi muito complicado. A ansiedade é ter o cara voltar. Puta que haja a Rivotril. Não, mas foi, foi tranquilo. A gente foi, a gente sempre tem, eu sou um cara, vamos dizer assim, realista. O Fabrício é um cara um pouco mais pessimista. E a gente tem um cara na equipe agora que é positivo. Então, a gente vai somando tudo, entendeu? O otimista, o realista, o pessimista, a gente vai entrando e vai dando certo. Aí, cara, a gente ligou, ele falou, cara, vem aí no, vem aqui em São Paulo, conhecer o Estúdio SBT e fazer a proposta que vocês têm. A gente inventou uma proposta. A gente não tinha, a gente tinha uma ideia, mas não tinha proposta. Vamos oferecer o que a gente sabe, vamos tocar o canto. Chegamos lá, uma proposta, cara, sentamos, conhecemos o estúdio. Sonho, conhecemos o estúdio do Bodica Boninha. Se eu fosse o Melocotor, mano, eu tava no lugar certo. Era a cabeção, errei o nome da final. Fui lá, mano, nos estúdios, tudo conhecemos e tal. Nesse dia, o Danilo não estava gravando, não conseguimos, até hoje, na verdade, a gente não conhece o cara pessoalmente, quando a gente pela internet. Ele grava à noite, né? Ele grava à tarde, às vezes. tarde para à noite, assim, ele pega esse horário. Mas até alguns dias lá da semana e, cara, conhecemos ele e falou, naquele momento, não deu certo aquela parceria, sabe? Daí, logo depois, veio a BGS, que é Brasil Game Show, 2019. E, no que faltou, eles estavam com uma equipe um pouco reduzida lá, do SBT. Aí, eu me ofereci, mano. Falei, eu falei, você precisa de repórter aí? O que você precisar? Câmera? Tão aí, velho. Aí, eu quero falar, mano, pega o microfone aqui, vai lá e faz a matéria que você quer. Me deu um canto. E eu fiz, mano, e tá aí, até hoje. esse vídeo tá no SBT, no YouTube do SBT Games. Tá no YouTube do SBT Games. Irara. Tá lá até hoje. E, cara, tive a oportunidade, tipo, eu sou muito Nintendo. Gosto muito da Nintendo. Temista meio mata aí. Gosto bastante. Tô jogando até esse novo Pokémon que eu achei maravilhoso. Muita gente achou horroroso, mas achei maravilhoso. E, cara, tô jogando e tudo. E, cara, eu conheci o... a voz do Mario, tipo, sabe? Na entrevista, nesse dia. Não, nesse dia, eu tive a oportunidade de entrevistar o cara. Tipo assim, foi pintando as coisas, fui fazendo uma coisinha, fui fazendo outra, fui fazendo outra e tal. E daí tinha a Cris, que era uma apresentadora mesmo, oficial do SBT Games, e ela ia fazer os bagulhos, tipo assim, mais complexos. Tipo, falar com o cara da Sony, falar com o cara da Xbox, e eu pegava lá, mano. O Death Stranding tava lançando... Vamos entrevistar. Ela era o Marcelo Canudo do SBT. Na meio da galera, gritando, fazendo confusão, fazendo o que eu achava que tava certo, né? E o Igor e o Matheus, que eram os caras do SBT, me orientando. Vai com calma, faz menos. E a gente é maluco. Passava na frente da feira, gritava com os caras, ô mano, vamos fazer não sei o quê. Aí achamos os caras do GTA lá, os dubladores. Falando, mano, a gente ia do SBT, já metendo carteirada, sem ser. A gente ia do SBT, vamos fazer o... O cara, beleza, tá o horário. Aí o maluco atropelou a agenda, a gente foi lá pra entrevistar os caras, a Cris não podia ir, fui eu, pra entrevistar os caras do GTA. Cheguei lá, os caras do GTA já tava com os caras do Danilo, marcado, tipo, umas paradas bizarras. Aí sabe o que aconteceu? Olha que história maluca. Tava lá, sentadinho, um senhorzinho assim, de maluco. Eu falei, cara, conheço esse maluco. Conheço esse maluco. Seria o Charles Bertine, né, cara? É a voz do Mario, tá ligado? Falei, mano, se não der com os caras, vamos entrevistar esse maluco, que é bolo, caramba. Aí ele tava lá, pô, se o senhor pode, tu tá falando inglês e tal. Não, tranquilo, vamos. Aí, o que aconteceu? A equipe do Danilo tava em aposta, assim, eu ia, eu achei que ia fazer com o Igor e com o Matheus, que eram os caras que eu já tinha pra conversar. Não, quando eu sentei na cadeira que tem aquele backstage atrás, sentou o Charles Martino do meu lado. Mano, a equipe do Danilo, não, não, pode deixar que a gente grava aqui, depois a gente manda pra vocês. Bum! Luz, câmera grande, eu falei, merda. Aí eu dei uma afinada. Falei, nossa, aí a coragem foi lá no pé. Aí, cara, gravei uma entrevista, assim, meio horrível, assim, mano, tipo, muito tremendo, foi muito pesado, assim, pra mim, porque eu não tava esperando tudo aquilo ali, né? E daí, só que o cara, o Igor lá, que é o editor, tipo, salvou o negócio, tá aí, cara, maravilhoso. Eu mando pra todo mundo, é meu orgulho, tem que ter Mário, então, manda aí. Cara, tem que mandar, manda o link pra gente deixar na descrição, vai estar na descrição, manda o link. Da entrevista com o Mário, por mais que a gente entre no canal, é melhor que você mande pra lá, aí a gente deixa aí no link, se a gente tiver vendo aí, termina de ver o vídeo, termina, depois vai ver o dele, que vai que não volta mais. Então, termina aqui o papo, depois vai lá, conferir esse vídeo. Cara, a tua história é muito parecida com a do Otávio Mesquita, né? O Otávio Mesquita, acho que foi o Faustão, eu não lembro, quem que deu, não foi? Não, acho que foi na Band. É, foi na Band, mas acho que foi o Faustão, acho que foi, deu uma oportunidade pra gente repórter. Não, foi bem parecido com você, tipo, faltou, acho que um cara faltou, ele era da produção, e falaram, meu, quer ir, você? E ele foi, tipo, no carnaval, tá ligado? Por isso que ele ficou, era um salão aqui em São Paulo, não sei se tinha aqui em Curitiba, tinha lá os, as casas de shows, viravam no carnaval, viravam tipo salão de carnaval, uma puta, ai meu Deus, e aí ele, e tinha a reportagem, a Band cobria isso, que o direito do carnaval, da Globo, a Band cobria, cobreu, o que nada, o trash, o trash, tanto que era uma da manhã, e o Otávio Mesquita saia lá, entrevistando a galera, galaguei, e tudo mais, então ele foi assim, numa pegada assim, faltou, ele falou um monte de baixaria, quase deu merda, e aí, depois vê, eu acho que no flow, ele conta isso. cara, muito louco, essa história eu não sabia, é muito parecida, eu sei que ele, ter visto o Faustão na história, muito obrigado pela oportunidade, uma coisa ele fala assim, acho que o Faustão, é um cara da TV, que dá força pra muita gente, estreou muita gente, mas cara, e é muito louco isso, foi tipo, ao acaso, se eu não tivesse ido na BGS, se eu não tivesse lá, é muito porém, mas é muito louco isso, e logo depois, a gente conseguiu um contrato, com a SBT e tal, pra fazer memes, e pra fazer notícias, hoje a gente cuida, cuida não, a gente faz notícias pra SBT, faz uns memes lá pra eles também, fizemos pro esporte também, pra SBT esporte, uma pegada aí na Libertadores, fizemos na final da Libertadores, fizemos alguns memes lá, alguns nossos são lá, os mais polêmicos, não sei como os caras provaram, porque a gente é, leva pro humor, mas leva um pouco ácido também, às vezes, sabe, tem que levar e tal, a galera gosta disso também, mas tem que, é um, assim, o meme é complicado, se você passar da dose, a galera enche, se você for muito leve, a galera não curte, então você tem que tá, num meio ali, que é um pouco difícil, mas a gente vai fazendo, e cara, e depois disso, teve o Beats Podcast, que durou, cara, eu falo 60 programas, porque teve alguns que não contam, na grade, que tipo, sabe, algumas coisas, passaram bastante coisa, e agora vai pro, pro presencial, não sei como que vai ficar, né, e pro segundo semestre, também tem um novo projeto aí, que vamos ver se vai dar certo, também lá na SBT, mas hoje é memes e, tá, mas e a fase do podcast? A fase do podcast, durou mais de um ano, tá, então me conta isso aí, que isso eu quero saber, você começou a falar lá atrás, e me largou, depois a gente não tava gravando, depois dessa, da BGS, né, depois, teve um caminho, a gente ficou um tempo ali, conversando, né, negociando e tal, daí rolou o contral, e a gente começou a fazer só memes, tá, aí, logo, depois recebi uma ligação, de um, de um produtor do SBT, e falou, cara, você não quer fazer um podcast? Falei, pô, claro, mano, não, não quero fazer, claro, vamos fazer, pô, vamos ficar jogando um Mario, aqui em casa, não, claro, não tem nem, aí que a gente fez o podcast, aí o meu parceiro, mas deixa eu entender, gravando lá, não, gravando em casa, tudo presencial, porque era uma, a gente tava, presencial não, a distância, a distância, tudo é isso, tudo virtual, a gente tava começando a, a pandemia, nessa época, tava bem pesado, então, a galera começou a ir pro virtual, sabe, e a gente começou, e o projeto sempre foi a ideia, quando melhorar, assim, porque a TV tem muita regra, né, cara, é muito difícil, assim, tipo, gravar programa, tem, tipo, um passo, né, não, por exemplo, se você não pode, um podcast na TV, você tem tanto tempo de arte, você não pode passar, sim, e além disso também, não é nem a TV que eu digo, ir pro estúdio da TV, não, porque a ideia sempre foi, fazer o negócio, na internet, né, dentro do projeto SBT Games, agora, a ideia foi gravar presencial, essa é a ideia, não gravar o virtual, assim, né, aí, começou, vamos começar, vamos fazer aí um ano, porque até ano que vem não vai, aí, começou aí o Colosmos, que é um narrador do CBLOL, um cara maravilhoso, parceirato, amigo meu pessoal, virou, né, a gente vai virando amigo, a gente, vamos dizer assim, eu era o apresentador, ele apresentava, depois, teve uma segunda fase, que vem a Carolzinhas, SG, e agora, vai pra terceira fase, que é essa fase presencial, que eu não sei se eu vou estar inserido, porque vai, tem São Paulo e tudo mais, tem dificuldade e tal, mas é gravado, eu não sei como que vai ser, pra falar a verdade, eu não sei muito agora mais o projeto, como que vai ser o Beats Podcast daqui pra frente, não sei se vai mudar o nome e tal, então a gente, eu acho assim, eu completei as duas fases, passagem aérea, não, tem problema em parar, tomara, tomara, sei lá, grava uma vez na semana, e volta, e faz bate e volta, vamos ver como vai ser, eu acho, até que tem, eles tem até, como que fala, convênio com, com companhia aérea, com certeza, tu bate e volta, vai lá, grava, porra, cara, se o vento estiver a favor, em meia hora, de avião, meia hora, velho, daqui a meia hora, é o tempo que eu vou dar aqui pra minha casa, eu acho que leva mais tempo do aeroporto, pra Osasco, do que Curitiba, exatamente, você leva mais tempo, e aí vai a vanzinha da SBT, vamos ver como vai, mas assim, como eu falo pra você, não tá no meu, eu quero fazer, me chamaram, só que não tá muito no meu, vamos dizer assim, no meu, tem uma palavra certa, no meu escrúpulo, né, tipo, não tá no, eu quero, chama eu, não, eu quero se fresquear no mundo, não, não, eu quero fazer, só que eu não tá no meu, como dizer assim, tem uma pessoa que manda mais lá, tem que ver se a pessoa vai me chamar, se a pessoa me chamar, beleza, se não me chamar, tá tranquilo também, mas a gente continua fazendo a parte dos memes, da notícia, depois a gente começou a fazer notícia também, e é isso cara, fora isso, a Criabit tem marcas próprias, que eu também não falei, tem legendista, a clube do videogame, que eu acabei de falar, a primeira impressão é GetNap, tá, então vamos falar de cada uma aí, peraí, é muita coisa, é muita coisa, você trabalha muito, você fala rápido, você age rápido, você deve ser um cara que trabalhar do seu lado, deve ser insuportável, vai do menos, vai do menos, ou deve ser do caralho, mas não sou chato assim, acho não, não, você não é chato, você não é chato, mas não é insuportável, só que ela se correria, né, tem o ritmo, é, doideira, tem o ritmo, o Luan, o Luan é aquela calma ali, tá vendo, você tá vendo, o Luan, eu garanto, em três minutos, uma hora ele surta do teu lado, ele tem depressão, ele não consegue, eu sou acelerado, eu acho que eu ia, umas quatro horas, trabalhando no mesmo lugar com você, coitado do Fabrício e do Luan, cara, teu ritmo, deve ser alucinado, é, é que a cabeça funciona de uma forma, cara, eu tenho mil ideias, num dia eu falo, mano, tive uma ideia sensacional, aí no outro dia eu falo, putz, não foi tão sensacional assim, agora eu faço o seguinte, eu meto no papel, eu penso, um banho, sei lá, toma aquela ideia, coloco no papel, aí a minha mulher já fala, outra, tipo, todo dia, agora eu não falo mais, se eu vou no outro dia eu lê, daí eu falo, se no outro dia eu achei bom também, eu falo, pô, cara, deve ter post-it no box, é, bem louco, é, a ideia serve de qualquer lugar, né, tem que, vamos lá, então vamos primeiro da, ai meu Deus, das marcas da Criabits, é, vai, quais são as marcas? A 16-bits da Depressão já era do Fabrício, vamos dizer assim, né, ele já veio com, como a gente montou a empresa, a gente colocou dentro do, do know-how da empresa, a 16-bits da Depressão, a clube do videogame, também, a gente já fazia, já tinha, né, então a gente, desde 2016, né, então assim, a gente já tinha só o Facebook, depois criou esse Instagram, a gente foi migrando com aos poucos, o Fabrício é a mesma coisa, aí teve a Getnerd que entrou nessa, e a Nintendista também era uma marca que, eu era moderador, depois virei administrador, daí conversamos com os caras, o cara não queria tocar mais o projeto, porque a Nintendista é de 2012, assim, há muito tempo. Tá, mas o que que essas marcas fazem? Hoje, atualmente, elas fazem memes, né, todas, todas elas, todas elas têm conteúdos diários, a Criabits, são sete conteúdos diários, são mais de cinco notícias por dia, então assim, são, é muito conteúdo, que a gente posta, tipo, diário, assim, eu sou o social media de todas. Tô tirando as 16 bits, então eu tô lá na frente, tô fazendo post, Instagram, story, e trabalhando, e também com a minha, né, com o cabeção lá também. Às vezes até eu deixo o cabeção um pouco de lado, que também tem os clientes, então, é um trabalho de texto, assim, cara, a gente, felizmente é isso, né, tem que trabalhar muito, né. Cara, eu vou, é muito louco, porque assim, eu tô olhando e tô pensando aqui, pô, como é que esse cara virou um cara que curte videogame? Mano, você é muito acelerado, como é que você consegue ficar jogando videogame em horas? Eu adoro jogar videogame, porque eu não consigo, eu sou acelerado. Entendeu? Cara, não sei, talvez eu fale muito rápido, talvez não sei se você acha que eu tô acelerado. É, a impressão é que você passa aqui, não, você chegou, você tem uma energia diferente, você tem uma vibe legal pra caralho. Sim, obrigado. É legal pra caralho, não tô criticando, mas eu fico pensando, eu também sou aceleradão, mas eu não sou, eu tô velho também, que idade você tá? Tô 32. Eu tô 40, eu já comecei, eu já tô naquela coisa, você começa a dar uma calma, desacelerada. Mas eu era bastante, não tanto que nem você. Cara, e eu não consegui, não consigo ficar preso jogando videogame. Claro. Só que me irrita rápido. É que eu acho que como é um negócio que eu joguei, tipo, desde criança, talvez isso, e quando, e tipo, sabe, eu fiquei um dia muito fecho, hoje eu faço live no Twitch, então, todo dia às 19h, 19h30, eu começo a live, eu trabalho o dia inteiro, e o meu lazer é fazer live, entendeu? Então assim, eu vou lá pra jogar, e daí é o meu descanso, entendeu? Converso com os amigos, e entra lá a galera, né? vai entrando o povo, e tudo mais, e assim, eu levo isso não como um, ai, cabeção quer ser famoso, não, não vou ser um com casimeira, é muito difícil fazer uma delas, mas eu faço por, eu faço por, por amor mesmo, assim, porque eu gosto, aí jogo o jogo que eu quero, tipo, jogo o Pokémon lá, que eu gosto pra caramba, jogo o outro lá, o Poké-Lol, jogo o que eu tô afim, jogo o Arteus, o que eu tô afim de jogar. Você vê, eu tenho um estilo de jogo que é tipo medieval, assim, tipo, é uma pegada bem lenta, e se eu sou um cara acelerado, não era o tipo de jogo. Então, é isso que eu tô aqui, porque eu conversei com um monte de nerd aqui, que, do game, é tudo muito calmo, puta, o André da Game School é muito tranquilo, sim, André, é tudo pausado, a galera que vem do videogame é muito, que nem o Silas lá da Geek, também apaixonado por videogame, o Ricardo não, o Ricardo já é mais aceleradinho, mas eu sei que ele não é muito do game não, ele é mais do mundo geek, ele vai mais pra calada do cinema, e tudo mais, mas cara, é uma galera mais calma, por exemplo, eu tenho três filhos, tá, eu tô mais velho, que é, ele é muito calmo, é a paz do senhor, pegada do Luan ali, tá, e ele é bem calminho, mas eu dei videogame direto, eu fui o pai filho da puta, o que que eu fiz? eu fui pra ele com 20 anos, o que eu queria? não queria ter trampo, e não tinha paciência a porra nenhuma, zero, zero, ele nem dava trabalho, o moleque, só que tinha que dar atenção, e aí eu era um moleque de 20 anos, que não tinha a mentalidade de hoje, uma puta que saco, eu não quero brincar com os bonequinhos, puta, eu não tô saco pra falar, eu achava chato pra cá, hoje eu adoro, mas na época eu achava chato, o que que eu fiz? Resolveu o problema, videogame, dei um videogame pro moleque com 4 anos de idade, no Playstation, eu falei, nossa, que delícia, o moleque ficar horas ali, nem lembra que tem pai, que delícia, isso é ótimo, aí o irmão dele, hoje ele tem 18, aí o irmão, hoje tá com 13, joga, mas ele, o Vitor, não praticou nunca um esporte, que é o mais velho, ficou gamer, ficou gamer, estudiou, virou nerd, virou nerd padrão, cara, não joga, não tem coordenação pra porra de qualquer jogo, o do meio, não, ele conseguiu, equilibrar entre o game, mas ele é agitado, ele é muito acelerado, então ele consegue, ir pro clube lá, jogar basquete, e joga também algumas horas, aí tem o pequenininho, nossa senhora, mas ele é um foguete, ele já entrou no mundo, ele já nasceu com o celular na mão já, não pega, ele quer, mano, larga aqui, você fala, tá aqui o videogame, o celular, não sei o que, ele prefere estar tentando escalar a cortina, é muito fogo no moleque, não segura, videogame não segura o moleque, que muito, aquela insuportável do Lucas Neto, é o que segura, desculpa, cara, tem o gato galáctico, mas é criança da gosta, não tem jeito, é que aquele cara grita pra caralho, é chato pra caralho, não tem como, é que é o conteúdo que a gente não consome também, não tem como, é consumir a Xuxa, eu fui fã da Mara Maravilha, o que é isso, meu irmão, aquele cara dá uns gritos que é estridente, e a molecada não escuta abaixo, dá para o cara, é insuportável, ele dá uns gritos, para chamar atenção, é o feeling do cara, a criança ama, agora os pais é pagar pg-tg, é isso, mas tem um desenho maneirinho, tem sei lá, Peppa Pig, sei lá, que as crianças gostam, tem o ônibus que gira, gira, ônibus de, vai decorando, eu lembro que eu tinha um, é um primo que gostava muito do Pocoyo, daí eu tipo, assisti de vez em quando com ele, a minha, a minha irmã é mais nova aqui, ela pegou a fase do Teletubbies, então assim, é, criança dá para cada um, pega uma fase, não tem, tem que ter alguma coisa, para essas crianças assistirem, não tem como, entendeu, a gente, pô, a gente, você também já sabe, pelo Cavaleiro Zodíaco, você pegou umas paradas, peguei, peguei, pegou uns alguém ali no começo, ali, que era uma doiteira, mano, o maluco arrancava sangue, porque lá, criança de oito, assistia errado, entendeu, mas assistia, achava maneiraço, entendeu, e é isso, tem uma questão, porque eu assistia muito, eu era muito fã do Tom Jerry, do Pica-Pau, porra, adorava ver aquele rato, sacanear o gato, sim, mano, o Pica-Pau, amarrava os outros, o Pica-Pau, era sádico aquele bicho, mano, e os caras, proibiram, velho, porque em si, eu achava o máximo, é, outra pegada, eu não sacanei nenhum corvo, sim, não, só pra que você vai ver no desenho, pra que você vai ver na vida real, que nem aquela relação de, o videogame, estímulo, nossa, isso daí é a maior besteira, balela, violência, estímulo, os caras loucos que entram na escola com o metralhador, o cara já é louco, irmão, não interessa o que vai, o cara vai jogar, o que vai consumir, aí o cara vai assistir o filme da Clube da Luta, e matou um monte de gente, não é o filme da Clube da Luta, o cara já é um psicopata, ele é um doido, ele devia estar um, se tratando, entendeu, o Clube da Luta ainda é legal, inclusive, se você quiser, eu tenho no porão aqui da produtora, o encontro, as quintas, é muito bom o filme, nossa, a continuação do, que teve um livro lá, meio tirinho, achei meio paia, mas o filme original, é bem ruim, e é feito pelo cara, mais ou menos estranho, mas enfim, mas o filme original é muito bom, eu falei dessa história, porque teve um cara, que entrou no cinema nessa época, assistiu o filme da Luta, e matou uma galera de gente, lembra disso daí, não sei se você chega a lembrar disso, lembro, teve um cara, assistiu o Doom, entrou no cinema, sim, que isso, mas não é isso, o cara é um louco, o cara já é louco, não é o videogame, que vai, o Rex Video nos transforma numa galéia, um pervertido, sim, não é isso, não é, entendeu, e não, nossa, acabei de botar a polêmica, vai da merda, é você que falou, eu fui eu, não pra mim, mas isso vai virar, não, mas é, mas isso é bom se discutir, cara, isso daí é bom se discutir, porque é um assunto, que não é levado muito a sério, tipo, vamos supor, cara, quando acontece algum crime, alguma coisa, vão investigar a criança, pra ver se ela jogava videogame, cara, toda criança jogava videogame, meu irmão, toda, toda, ah, ele jogava o Assassin's Creed, que é um jogo de assassino, irmão, todo mundo joga, existe uma, é, é, faixa indicativa, cara, pra criança jogar, se o pai e a mãe estão deixando, é outros 500, mano, e outra, a, 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 a influência do pai e da mãe, ali, por exemplo, esse aí que eu tava aqui falando, o meu, do meio, ele tava jogando, online, ele tava falando, aquela bacharia, com a galera, pelo fone, pô, o que que é isso, amiguinho, tu não é criminoso, não, tu não é o personagem, sim, é que tem um GTRT, que os caras, mita ladrão, não, isso aqui é, que não, que não, você joga, que brinca, ali é o personagem, se não, não rola, entendeu? Ele começou a entender que sim, mas aí é o pai, a mãe instruiu, se o cara, o moleque começa a conviver com aquilo todo dia, ele começa a entrar no personagem mesmo. É, é, é complicado, esse mundo da fantasia, esse mundo real, ele tem que entender bem. A responsabilidade de criar e educar o filho é dos pais, não do videogame, o videogame que você falou, tem educação, tem, e eu acho que o videogame não transforma ninguém. Não, também acho não. Ele incita, ele empolga. Ele transforma no sentido bom da coisa. Muita gente, tem vários amigos meus que aprenderam inglês por causa do videogame. Meu filho. Porque, pô, vamos ser sincero, os videogames chegavam no Brasil, acho que tem traduzido, legendado, irmão, na época, não tinha esse negócio não, na época a gente jogava, sei lá, tem um jogo chamado Front Mission, que era japonês, aquela jogava, entendeu? Mano, as caras se viravam, aprendiam onde que era o botão, irmão, e vai, entendeu? Acontece, em japonês é muito difícil, uma língua muito complicada. Não, não tem como, não tem como. É difícil. Muita gente aprendeu inglês no videogame, eu fui um cara que falei, é, eu desisto. Eu desisto, tô entendendo, porra, não quero mais saber. Então, a gente não aprende o inglês total, assim, o inglês instrumental, assim, vai tal lugar, faz tal coisa, você pega algumas palavras-chave que você vai levando, mas se o cara pegar um dicionário mesmo, e for bem, bem, vamos dizer assim, focado, interessado, ele aprende. Ele aprende. Cara, e projetos aí, me conta aí, como é que você tá empolgado pra... Cara, a gente... Você tem 15 mil ideias por dia, você tem 15 mil ideias por dia, 15 mil ideias por dia, só que os projetos, pra eles nascerem, eles precisam de recurso, e depois eu aprendi com isso, que eu preciso de dinheiro, que eu preciso de tempo, que são duas coisas que, hoje, eu não tenho muito, então, tem que pensar muito, hoje eu falo de tiro certo, sabe, tipo assim, pensar num produto que dê, tipo, certo, certo que eu digo, questão de views, questão de grana também, que a gente também não é mais tão novinho, não precisa, não pode sair escatando. É. Então assim, hoje a nossa produtora visual, produtora audiovisual, tá com algumas empresas que estão entrando, a gente não pode citar, por causa de... Sim, natural, natural. É, mas é internacional, uma empresa internacional que tá entrando, que é, pô, uma menaça, assim, tipo... Caralho, vai bem euro. Que coisa linda. É tipo isso. E cara, é maneiro demais, e a gente vai dar o gás o máximo possível, pros que a gente tem, e que a gente, e tentar pensar numa estrutura um pouco maior, sabe, tá, é, profissionalizar mais a produtora audiovisual, como eu falei pra você, a gente é bem pequeno, a gente tá crescendo aos pouquinhos, mas acho que tá crescendo legal, com várias parcerias bacanas, entre elas o CBT, o UOL também. Qual que é o gol hoje, assim, não precisa me falar valores, não vou ser tão, é, mal educado, mas hoje qual que é a tua principal renda, é o canal ou é a produtora? Não, a produtora, canal zero, nem centavo, assim, canal eu faço pra, como brand, sabe, pra se manter, postando memes, fazendo essas coisas, porque dinheiro mesmo é muito difícil de vir, então é, o dinheiro ele começa a vir quando você tem um certo número, sabe, como você começa, você começa a alcançar alguns, alguns números e tal, começa a convencer não, a acreditar no teu produto que você tá fazendo, que vai dar resultado, as empresas começam a vir aí, é legal, mas o começo é muito difícil, né, Sim, eu que sei, o que eu tava te falando, a gente tá firme forte há cinco meses, ainda tá começando, ainda só foi dinheiro, é, o setor europeu ajuda, claro, ajuda, mas isso ainda precisa de muito mais, é preciso que outras empresas, principalmente de Curitiba, sim, que venham, apoiem, patrocínio, e isso vai, é onde eu estou buscando, sim, natural, natural, isso aqui não dá, porque é uma baita estrutura, é, é, a gente trabalha, equipe, estrutura, não é, não tô brincando, isso mesmo, eu ainda estou em fase de investimento a longo prazo, e vou até conseguir, meu irmão, eu vou até, vai dar certo, vai, porque, meu, tá divertido, tá legal, tô conhecendo uma galera legal pra caralho aqui de Curitiba, pô, você, obrigado, também, cara, não teve, nenhum convidado que veio aqui até hoje no podcast, que não virou amigo, que não, que não, que não, todos viraram amigo, sim, todos, cara, é, vira uma grande família, sim, se junta tudo lá na Geek, daqui a pouco tem 40 nego, é muito louco, né, a primeira vez que a gente foi na Geek, foi eu e você, hoje, a gente vai na Geek em meia hora, tem uma puta turma, tem uma puta turma, é muito louco isso, é, é, eu falei pra você, a galera de Curitiba, tem alguns caras que a gente nem sabe que são de Curitiba, vamos supor, mas a maioria dos caras, assim, tem, existe um círculo, né, cara, a gente vai se conhecendo, muito difícil não evitar um outro, então, a galera é unida, assim, ao modo geral, assim, então a gente vai se conhecendo e vai, 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 vai criando conexão, por mais que você seja games, o outro é jornalismo, marketing, a gente vai, vai, vai se misturando, vai se ajudando, e a galera que vem aqui como você, tudo vai se ajudando, a gente foi se ajudando, os convidados foram fazendo a coisa acontecer, nutrindo mais, sim, cara, quanto tempo a gente tá, Fê? Caralho, as perguntas, a pergunta da galera do Instagram, a galera mandou, que bom que mandou, mandou bastante, cara, e eu vou, vai ver as perguntas que eu vou ver aqui no, é que eu sei que tem mais, o Arthur Furini perguntou, qual foi o seu primeiro videogame, e qual o primeiro jogo que jogou? vou levar a pergunta, Arthur, Arthur deve ser o Bicudo, é, o, cara, o primeiro videogame que eu joguei foi o Intendinho, o Ness, lá o quadradão, não sei onde meu pai arrumou aquele negócio, e o primeiro jogo foi o Kirby Dream Land, que é um joguinho que o Kirby, o bonequinho rosa, que ele come os bichinhos e se transforma, né, hoje é um, já tem mais, completou 25 anos esse ano, acho, mano pára, não, 25 anos, é, vai completar 25 anos, eu não tô perdido, acho que é esse ano, completar 25 anos e vai lançar um jogo novo, que até a galera tá fazendo meme dele pescando e tal, e cara, foi isso, cara, o Nintendinho, Kirby, hoje eu tenho, tanto o Nintendinho como o Kirby, e jogo, eu acho maneiro demais, até hoje, eu acho muito bom o jogo, e era um jogo meio infantil assim, porque era uma criança, mas aí quando meu pai viu que o criança, o negócio comia, os outros se transformavam, eu acho que era uma extrema, eu falava, tá jogando já, não dá certo, já joga, já joga, já joga, já joga, camarada nosso, daí ele foi pro Canadá, aí ele falou assim, cara, não vou mais conseguir tocar marca e tal, véi, toca aí, paga tanto e vamos continuar, aí eu falei, beleza, e a gente assumiu o B.O. da cultura do videogame, vamos dizer assim, é B.O. porque é uma puta marca legal, só que foi o Douglas que iniciou tudo, ele teve a ideia, ele era mineiro, e quando ele teve a ideia, tinha um camarada dele chamado Lucas, que é da Manual dos Games também, outro parceiro nosso, que é uma marca gigantesca também, que conhecia e tal, e ele falou, cara, por que você não cria uma marca pra você de games e tal, um bagulho que você gosta, e ele criou, e daí assim começou a cobrir o videogame, é gigante, né? Vou fazer uma aqui, que eu já tô aberto aqui no Instagram, então o povo vai achar que eu tô falando no celular, enquanto ele tá aqui, tô procurando a pergunta aqui, e umas foram direto pro Direct, a gente que eu mandei, aquela foi na caixinha, uma galera mandou pro Direct, Luan Carlos Santos, não é o nosso Luan, você conhece? Conheço, porque a rouba dele é Luan Carlos Beats, achei que tinha alguma coisa a ver, é, é o funcionário nosso lá, o Luan trabalha comigo, deve ser sacanagem, não é, eu até perguntado ele legal, qual foi o pior jogo que você jogou na vida? Nossa, putz, Mineirinha de Vento, ele é muito ruim, mas ele tem uma parada de... morro, Mineirinha de Vento, ele é muito ruim, é maravilhoso, porque ele é muito, ele é tão ruim, ele é bom, cara, eu acho que é Capitão Novolim, cara, Capitão Novolim, é um jogo do Super Nintendo, que você combatia diabetes, aí, tipo, você tinha que desviar, de tudo que a criança gosta, que era, tipo, um rosquinha e tal, isso machucava o cara, e daí a seringa era ponto, tipo, nossa, aí você diga, a insulina, nossa, era muito ruim, esse é péssimo, eu acho, eu acho até hoje, que esse jogo foi, feito de alguma forma assim, o Ministério da Saúde, lá do, dos Estados Unidos, pegou uma verba, e falou, cara, faz um jogo, e para a criançada, e os caras meteram aquele negócio lá, é a única explicação, eu jurava que ele ia falar, o Cyberpunk, o que eu pensei, ele comprou o Cyberpunk, e agora ele vai ficar com raiva e falar, o Cyberpunk é muito ruim, porque ele foi mal terminado, mas a ideia é sensacional, assim, a história é muito boa, só que ele foi muito, ele não teve tempo para ser produzido, essa é a real, é foi tal, não, acho que a mídia mesmo, e a galera, como eu também, fui lá e reclamei, porra, mais um adiamento, porra, quero jogar esse negócio lá, e foi isso que eu acho, e a galera falou, toma essa merda, não me enche mais o cara, e paga 250 reais no lançamento, você sabe que esse, esse problema com a, com a, com o Cyberpunk, ele, a CD Projekt, que é uma empresa polonesa, era a maior empresa da Polônia, era a maior empresa da Polônia, ela praticamente hoje está quebrada, então assim, impactou profundamente na economia dos caras, olha isso, um jogo de videogame, impactou uma economia, cara, é muito bom isso, é onde vai, mas tem vários jogos ruins, mas tem o Rambo, que é horrível também, que é um que só, você usa a sua mira, do Playstation 3, o jogo tem gráfico do Playstation, mano, eu tenho um, já jogou? Já. E tem um antes também, que é do Master System, que é horrível, mas todos são horríveis, cara, o Rambo nunca ganhou um jogo legal, cara, e eu parei no Mega Drive e Master System, pra você ter uma ideia. Ah, Mega Drive também, tem vários no Mega Drive. Eu cheguei até o Nintendo 64, depois foi ali que, só joguei com o meu filho brincando, tem o do Mega Drive, que é o Irmão dos Caras de Pau, que aqui no Brasil se chama Irmão dos Caras de Pau, e o Irmão dos Caras de Pau, que eu não lembro o nome deles em inglês, que é horrível também, um jogo de 64, terrível, mas tem vários, tem o do Mega Drive, que é um jogo de Circles, é, nossa, é um som tão alto, que você não consegue jogar, um mundo meio pós-apocalíptico, uma psicologia, cara, horrível também. Assim, eu tenho, por que eu sei tudo isso? Porque eu pesquisei, porque eu fiz lá, os piores jogos do mundo, tem um no meu canal lá, então eu fiz vários, mano, eu conheci cada coisa absurda, é, Dreamcast, Playstation, mano, Atari Jaguar, que é um videogame que ninguém conhece, tem um jogo lá que parece que foi feito no pente, mano, de corrida lá. Você conhece o videogame que chama Intellivision? Intellivision. Eu tive, na verdade quem tinha era o meu pai, aham, é bem antigão. Mano, parecia um telefone, aham. Cara, o controle era um telefone, se você, vê, procura no Google, videogame Intellivision, veja, mano, o controle era um telefone. Não é aquele que você coloca na tela da TV o negócio? Não, não, não. Ele era de fita, você botava, mano, era numa caixa de madeira, assim, ó, procura, é muito louco, entendeu? E aí ele tinha dois botões, que o fio era igual o de telefone, aquele fio, de telefone. E ele parecia um telefone grandão, né? Aí tinha uma bolinha, era tipo um disquinho, que você girava, e também apertava, como se fosse hoje, eu não sei qual que é o botão, o botão, o botão direcional. Aham, direcional. E, igualzinho o teclado de um telefone, os números, o hashtag e o asterisco, pra você fazer determinadas funções, e dois botãozinhos na lateral, como a gente tem hoje no smartphone, tá ligado? Aham, e era uma diversão da família. Eu joguei pra caralho, lá no dia de chuva, porque era o único dia de me manter em casa. Vamos lembrar que o primeiro videogame, vamos dizer assim, vendável, assim, que vendeu alguma coisa, foi o Pong, né, cara? E o Pong foi feito pela Ford, acho que no Brasil, cara. Sério? Eu não sabia disso, não. A Ford, imagina, uma empresa de carro, assim, fazendo game, a Ford que saiu do Brasil também, agora, mas enfim, muito louco, né? A história do videogame, ela se mistura com muita coisa. É, tem tudo mentário, acho que na Netflix ou na Amazon. Tem vários, cara, vários, muito bom. Eu assisti. Vai lá, próximas perguntas. O Pedro Caboclo perguntou, qual Pokémon você queria muito ver em Unite? Ah, o jogo que eu jogo. É, o Pokémon, um Poké-Law, assim, um jogo MOBA, né, que a Nintendo resolveu fazer. O jogo MOBA é mobile? Não, o jogo MOBA é um estilo de jogo, é um gênero, que basicamente é o seguinte, é, existem bases, né, você tem que defender a base, com um boneco lá, no jogo é um Pokémon. Ah, entendi. Vou simplificar a parada, é mais ou menos isso. Aí você tem que defender a base, atacar a base do inimigo, para derrubar as torres deles, para chegar até a base, e assim você ganhar. Um Pokémon um pouco diferente, que você tem que fazer cestas, aí vai derrubando as bases, quem fazer mais pontos ganha. Entendi. É mais ou menos isso. Aí eu espero os Pokémons do West, assim, cara, eu gosto muito da primeira geração, já tem todos praticamente, né, mas o Dragonite era um que eu queria muito, já chegou. Cara, cara, eu espero que eles façam Pokémons maneiros, assim, deixa eu pensar um aqui, que eu queria que viesse, cara, o Gyrat seria maneiro, só que eu não sei como que a gente jogaria com o Madikarp no começo, mas acho que o Gyrat é muito legal. Madikarp, para você ter uma ideia, só para você entender, é uma carpa que ela é inútil no jogo, aí depois ela vira um dragão, que é muito foda. Então no começo ela é uma porcaria, e depois ela fica muito foda. Entendi. Então como é que a gente jogaria com o Pokémon que só não tem nem a parte, no começo do jogo, para defender, entendeu? Até chegar lá, é uma complexidade. Mas isso não é um problema meu, esse problema é da Pokémon Company, elas que se virem. Resolve o problema, é. Resolve o problema, A Letícia Hofke perguntou, qual o seu game favorito? Hum... Ah, o cara se comprometendo aí. Ah, o cara se comprometendo. Ah, eu vou falar, só que é um jogo que ninguém vai conhecer, cara, é Shin Mui o nome do jogo, ele lançou o poder em cast. Ele é um jogo que basicamente tinha um cara chamado Ryu Hazuki, que era um personagem principal, e ele lutava Karate, e no começo do jogo, o Landin, que é o vilão, mata o pai dele, por causa de um medalhão, que tem um poder místico. É basicamente isso. Aí você tem que ir atrás do cara, pegando várias informações, ele mistura um RPG com ação, só que é um mundo do Japão, no Japão, que é simplesmente nacional, passa as horas, existe máquina que você coloca moedinha pra comprar, e naquela época, o Dreamcast é uma revolução, foi o jogo mais caro na época da história. Então assim, eles gastaram 70 milhões de dólares pra fazer o jogo, em 1999. Nossa! Então é muito dinheiro. E assim, abre a gaveta da tua casa, tipo, é como se fosse assim, você encara o personagem, você vira o Ryu Hazuki, então você começa a... Isso que o inglês não manjava muito na época, viu? Então assim, eu joguei os jogos, imagina se você tem um inglês excelente, deve ser uma imersão maior ainda. Mas é um jogo simplesmente maravilhoso. Cara, imagina, cara, o papo dele, um papo com você com o Igor 3K, mano. Era o flow, que ia durar 14 horas. É, o Igor gosta muito. O Igor gosta muito de Fightcade, né, que é os jogos de luta, né? Então Street Fighter, eu também gosto bastante, só que sou horrível no jogo de luta, assim, eu sou muito ruim, eu não sou muito bom. Então assim, tem jogos que você não se garante, assim, eu gosto de jogar mais jogos single player, que eu jogo sozinho, então não tem um amigo que vai te atrapalhar. Não tem amiguinho, não tem irmão. Não, 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 mas nem por causa disso, porque eu era muito ruim com as fotos, eu sempre ficava útil. O negócio passa o controle, eu nunca tava com o controle, entendeu? Aí era mais ou menos uma questão. Meu, eu vejo meu filho jogar aquele, como é que é o nome? Fortnite, eu tenho outro de guerra, que é o nome? Call of Duty, PUBG, tem um monte. Cara, eu fico tonto, eu fico tonto a velocidade, eu nunca. O Fortnite, você tem que montar umas casas, que você fica dentro, uma doindeira. Eu tentei jogar. Eu também. Mas é ridículo. É difícil. É só divertido pra mim, eu jogo só a parte do paraquedas. Depois que você cai. Caiu, deu 10 segundos morto. Eles usam, existe uma técnica, tipo assim, os caras usam o controle, tipo assim, eles colocam aqui atrás pra fazer construção. Cara, eu já entrevistei pro players, não entrevistei não, bati papo lá, no Beat Podcast, com o Puga, por exemplo, que é um cara profissional, então ele explicou um pouco. Cara, ele explicando, eu não consegui entender mais ou menos, mas assim, é muito complexo. A molecada, é questão de técnica, de visão, assim, é muito complexo, não é? Você olha e fala assim, nossa, que doideira, mas o cara tá totalmente alerta, ele sabe onde o cara tá, ele sabe o que ele tem que fazer, eu vou apertar esse botão, vai destruir essa parede, eu vou dar um tiro, vou matar ele, vou fazer outra parede que o outro cara não ia matar. Então assim, muito louco. É muito louco, muito louco. Mas isso é engraçado, quando você aprende a dirigir, você tem aquela coisa de olhar pro câmbio pra trocar a marcha. Eu, particularmente, dirijo muito bem, a galera que sabe. Eu dirijo desde moleque, roubava por causa da minha mãe com 14 dias. Calma, calma, sacanagem, ó, 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 detranha, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Aí, aprendi a dirigir sozinho e dirijo muito bem. E eu olhava, depois, normal. O que que eu vejo nessa molecada jogando? Que é o mesmo efeito, você não, você nem pensa pra dirigir, você dirige. E aí, você vai pensando, você tá lá, caramba, eu já tô aqui. É, é automático, né? Você tá automático. E, cara, quando eu vou tentar jogar videogame, eu sou que nem o cara começando a dirigir. Eu sou daqueles caras que eu tô jogando. Tá olhando. Aí eu falo, filho, o que que eu faço aqui? Aperta um verde. A bola. Ah, eu tenho que olhar. esse de olhar já foi. Já foi, já foi. Ele levou dois tiros, já foi. Eu sou muito tio, cara, eu me perco, eu não sei os motores, eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar pra tela aí. Eu sou muito ruim, mas não sou ridículo. Mas eu também, eu jogo bastante, mas com essa molecada é impossível. Não, não é impossível. Uma molecada com 16, 17, 18 anos aí, os caras tão voando. FIFA, eu jogo bastante FIFA, né? Jogava, agora que eu me irritei pra caramba. FIFA é legal, mas cara, você pega os caras no modo competitivo, que é impossível que os caras, mano. Os caras tem um time três vezes pior que o teu, o cara toca a bola, te bota na roda, te triba, faz gol, daí você... Não, não dá, não dá. Não dá pra brincar. Vai lá, emenda elas... A gente vai emendando e a gente vai comendo outra coisa. É uma doideira. A gente viaja aqui. É. Eu pergunto pra você agora, pra mim, o Arthur Furini perguntou como que você criou o podcast. Olha aí, ó. Puts, como eu criei o podcast. Conta o cara. Eu te contei antes, mas vou repetir aqui. É que é meio, meio merda. Fala. Não, não é meio merda, legal, pô. O nome dele mesmo, desculpa. Arthur. Arthur. Arthur Furini. Arthur, seguinte, eu tava, eu tenho a produtora, a Lourivites, e eu fui, vi que tava tendo uma tendência de podcast, eu já tenho a produtora há cinco anos, falei, vou, montar uma estrutura de podcast para vender esse serviço. Só que eu não queria simplesmente alugar aqui a produtora, não, como eu te falei, não compensa, não é, é um equipamento caro, delicado, e eu não gosto de alugar, porque o alugar, é que eu não gosto de alugar, os caras vêm, me paga bem pra alugar, ok. O alugar que a galera tava querendo fazer, era dinheiro de nada, não valia a pena. Então eu queria fazer uma coisa que é o que o podcast, o que o Curitiba Podcast faz hoje, que é todo o aparato, o que a equipe aqui toda faz, é o Instagram, é o cuidado com o corte, é um episódio bem montado, tem todo um carinho, Thumb, eu queria entregar esse serviço. e a galera não queria comprar esse serviço, porque eu tava pedindo o valor, claro, devido, não tava cobrando 300 reais a alocação. Sim. E a galera não tava entendendo, eu falava, mas igual o Flow, só que o Flow, eu comecei isso aqui, essa, eu montei isso aqui em janeiro de 2021, o pronto, dia 15 de janeiro de 2021. a galera não tava entendendo, porque o Flow ainda nem era tão grande, já tava, tava crescendo. Só que os nichos, vai nem precisar dos nichos. Os nichos, ele ainda tava muito focado ali, dentro da galera da internet, e a galera queria produzir podcast, o que que é? Via os cortes, e achava que aquilo tudo era o suficiente. Não conhecia um Flow, nunca tinha assistido um Flow, e eu queria vender toda aquela ideia do Flow, todo aquele, o circo que eles promoviam, que é o que a gente faz hoje pro Curitiba Podcast. O que que aconteceu? Arthur, tentei, fiz campanha no Face, no YouTube, eu tô vendo, fiz vídeo, fiz página, fiz todo um Aue, explicando, fiz um vídeo explicativo da Propó, tudo fiz. Não rolou. Ninguém, não rolou. Passou janeiro, fevereiro, essa, ele tá vendo a estrutura aqui? É grande. Essa mesa não existia, é gigante, é uma estrutura que tava virando um puta de um elefante branco aqui, e tava dando errado pra caralho. Aí que eu, falei, meu, fodeu, perdi, acertei errado, não vou arregar e alugar por 300 pila, ou vai do meu jeito, ou eu vou, sei lá, cara, desfazer disso aqui, vou voltar, porque aqui sempre foi o estúdio da produtora. Um dia, estou eu deprimido, nunca fui de frente de câmara, nunca sempre fui diretor, eu fui atrás das câmara, estou eu deprimido, sabadão à noite, em casa, sozinho, abri a geladeira, tinha meia garrafa de vodka lá, de algum rolê, e resolvi, cachaçar aquela vodka, triste, e aí eu tive a genial ideia, vamos fazer uma porra do meu podcast, vamos fazer essa, bebaço, porque senão eu não faria sóbrio nunca, e aí eu falei, vou, comecei a tomar a vodka, vou fazer o podcast, aí eu pensei, amanhã eu vou arregar, então eu vou fazer já, aí eu fui no computador, e criei o canal, criei o Instagram, registrei domínio, fiz a porra toda, e pasme, Arthur, pasme, essa logo do Curitiba Podcast, eu fui, eu fiz, o Lua é nosso designer, vai ter a logo nova, essa logo aqui, eu fiz, muito bêbado, e eu não sou designer, ficou bom aí, ficou ótimo, o que você vê, é que vai, quando voltar, vou te mostrar, você vê que é muito tosta, é muito tosta, de longe, no iconezinho pequenininho do Instagram, o Lua faz umas coisas, umas mágicas ali, e até passa batido, mas se você vê, é mesmo uma merda, é uma merda, bêbado, cara, sem saber muito, isso tudo bêbado, mas ainda pensei assim, tava tudo pronto, eu tenho um bebê no vodka, batei a garra de vodka, aí eu falei, eu vou arregar, aí eu peguei, fiz uma transmissão no WhatsApp, com uma galera conhecida, olha o que eu fiz aqui, que do caralho, que eu tava achando, do caralho, e aí, a galera, curtiu, não respondeu, porque era tipo, tá bêbado, era o morro da manhã, sem noção pra caralho, eu sou o típico bêbado, que não posso pegar, no celular, aí, mandei pra galera, e fui dormir, porque eu já tava, maté a garra de vodka, pura, tipo o rosto, mano, aí, capotei, no dia seguinte, acordei podre, porque era uma bala laica, e aí, eu acordei zoado, falei, mano, nem a pau, não vou fazer porra nenhuma, aí eu comecei a pensar, vou colocar alguém, pra apresentar, falei, não vou porra nenhuma, desencana, só que eu mandei pra lista de transmissão, a galera, pô, que ideia legal, o nome é do caralho, não sei o que, pô, o canal tá bonito, faz lá, chamei dois, três amigos, fazer os pilotos aqui, e aí, pra resumir, é isso, Arthur, ficou sem querer, foi num dia de depressão, e movido a álcool, não tem história bonita, você fez a estrutura pra alugar, no fim, você fez o teu podcast, e tal, não quis alugar, e hoje, então, voltei a alugar, se quiser, não alugar não, prestar o serviço, já interessado, próximo, nossa, demorei três dias, pra responder, não, é longa, né, é longa, mas tá bom, a Letícia Hoff, que perguntou, como que você decidiu, trabalhar com videogames, é como eu falei pra você, eu tinha uma empresa, de chocolate, que eu não vou falar mais, que quis dar um processo na justiça, a empresa era sua, tipo, é, a empresa era minha, é, é franqueada, né, franqueada dos outros, é, você só trabalha com os outros, é, franqueada dessas marcas, é, dessas marcas, é, não vou falar, é, chocolate e tal, daí, é, cara, não deu certo, tá ligado, tipo, trabalhei três anos, lascando, não deu certo, aí, tava meio, eu sou formado em geografia, cara, sou professor, puta, sério, geografia, se você tivesse me contado isso antes, eu já acho que eu não ia gostar mais de você, porque, eu acho, eu achava muito massa, eu acho que era geopolítico e tal, nossa, é, cada um tem o gosto, né, é difícil, que eu falo assim, tá bem que existe, cada um tem o gosto, aí eu falei, mano, vou dar aula, e daí, tipo assim, não tinha muita experiência na área, e daí eu falei, mano, eu fiz esse canal aqui, tipo, ah, legal e tal, tô vendo, daí descobri que existia, tipo assim, todo mundo por trás dos games que dava grana, aí conheci o Fabrício e a gente resolveu criar, mano, uma produtora, assim, meio sem perspectiva, assim, meio, a gente sabia mais ou menos o que dava pra tentar vender, fizemos, e virou o que virou, tamo aí, vai completar três anos em junho. Você já explicou, mas detalizar a empresa não comenta. E a última pergunta aqui, ele perguntou, você é bonito assim ou é só filtro? É filtro, com certeza, aqui tem filtro, aqui tem filtro, tem filtro, vocês acham o que que eu sou? Eu sou zoado pra caralho, e continuo com o filtro, o filtro, esse aqui é a câmera que tem filtro, esse aqui, todas tem filtro. Vamos lá. O Heróti chegou aí. Olha o Heróti, aí, vamos, como é que você tá? Vamos lá, vamos lá. Cara, já chegou o Heróti aqui, né, cara, eu vou ter que... Não, vamos embora, vamos embora. receber ele aqui, nunca contei pro tema, foi grande. Aí, olha aí, caramba, eu tô... Passei, foi a minha história do podcast. Foi maneiro, pô, 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 é que é foda contextualizar, se eu falasse, tomei um torre e cria essa porra, ia ficar mal pra caralho, ia ficar mal a garaca, pô, ia ser todo mundo, pô, pô, eu tava chateado, ah, sim, eu tô vendo, deu produto, não rolou, fiz um monte de dinheiro, nossa, é, exatamente, eu tava tristão, não tava bem nesse dia, que virou uma puta ideia, sem querer, eu acho que eu acertei muito no nome, também acho, o nome foi, acertei no nome, o podcast é muito bom, e eu tava bem louco, pô, pô, não é muito bom, você vê que eu não bebo, raríssimo, quando veio o André da Game School aqui, aquele demônio do Primo Panda apareceu junto com um monte de cerveja, conheço, conheço a fera, é você, então, né, vamos ver, já que tá aí, cara, meu irmão, valeu, valeu, obrigado, obrigado, cara, foi animal esse papo, e, porra, escreve lá, toda, não, se inscreve, pô, aí ó, se inscreve, dá like, comentário, faz tudo aí pra, decolar, decolar, pô, decolar, e se inscreve, que a gente tá precisando de inscritos, eu preciso bater logo os mil, tá difícil, não, vai bater, porque eu não compro não, bicho, porra aí, vou na raça, eu tô ligado que o meu galera aí tá comprando, mas aqui não compra não, velho, aqui eu vi o que tem, eu vi o que tem, e é isso aí, fechou? Valeu galera, até o próximo. tchau, 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 tchau,